Tudo que se pode imaginar é jogado neste terreno baldio, que parece mais um lixão. Restos de comida e móveis velhos são algumas das coisas depositadas no local. Para os moradores, uma situação que parece não ter fim, sem contar o mau cheiro. A dona de casa Silvete está revoltada com a situação. É difícil até de falar, porque é horrível o mau cheiro. O mau cheiro, eles jogam tudo quanto é coisa que tem aqui, cachorro morto, bicho morto. Já foi pedido para a prefeitura tomar providência, até hoje a prefeitura não tomou providência. E quem mora do lado, isso é até um perigo. É um perigo, porque é perigoso até pegar uma doença com esse lixo aí, né? Seu José nos conta que a prefeitura já foi comunicada, mas o entulho ainda continua. Até a Secretaria da Saúde foi acionada devido a suspeita de focos de mosquito da dengue. Além de pneus, um esgoto a céu aberto corre dentro do terreno. Foi entrado em contato com a prefeitura, mas até hoje ninguém tomou atitude. Inclusive até esses pneus que estão aqui, foi encontrado o mosquito da dengue, foi levado na Secretaria de Saúde. E até hoje ninguém fez nada por isso. Ninguém veio aqui ver, ninguém veio... A prefeitura não tomou atitude nenhuma, na realidade. Segundo os moradores, o lixão já existe há aproximadamente quatro anos. E a prefeitura de Capivari é quem mais deposita lixo. Até pneus, onde pode se proliferar o mosquito da dengue, são encontrados no local. O secretário de obras afirmou que realmente a prefeitura estava depositando lixo no local, com autorização do próprio dono do terreno. Mas ele ressalta que a população também tem a mesma atitude. E a população também aproveita a oportunidade, joga cachorro morto, sofá, cama, geladeira e joga tudo ali. Nós, a semana passada, nós já começamos a tirar aqueles entulhos dali, atiramos aproximadamente mais de dez caminhões. Até a própria prefeitura mesmo estava colocando o que era pedido do proprietário. Está sendo criado o Código de Postura do município, que prevê multas para quem não cuidar dos terrenos baldios. A partir de agora, o pessoal que começar a colocar em túlio, os seus terrenos baldios, nas estradas, o pessoal vai ser multado. Segundo o secretário, o local vai ser limpo ainda esta semana. Queremos tirar, ver se conseguimos tirar esta semana. Só que o tempo está chuvoso, os caminhões não conseguem chegar. Mas nós vamos tirar em seguida, só o tempo melhorar, nós já vamos tirar.